É gerir o picão mais gostoso do Brasil Vamos em Guguinho, então o melhor tecadista é do Brasil Puxo a moda com o picão da rocha, hoje pra rocha bem gostoso Com a luz, então matou desse se apaixonar Quero sair daqui de Caliota, de carrinho de mão Como os carrinho de mão Você se apaixonou pelo cara errado Jogou no primeiro beijo, me caiu com esse otário Ficaram junto só um mês Agora vem correndo, morando meu amor Mas eu quero te dizer Que agora estou em outra e não quero você Você só me esnobou Chutou a bola errada e não fez o gol Mas agora eu quero te dizer Puxo a moda com o picão do Brasil Com a rocha bem gostoso Puxo a bola Você se apaixonou pelo cara errado Logo no primeiro beijo, me caiu com esse otário Ficaram junto só um mês Agora vem correndo, me caiu com esse otário Agora vem correndo, morando meu amor Agora vem correndo, morando meu amor Agora vem correndo, morando o picão Vem correndo, me pedindo meu picão Repertório novo Repertório novo, picão Mais doce do Brasil Mais um aí, Guguita Puxa a moda, meu filho Alô, Jaxo C3 Desacetei Cento C3 Jaxo C3 Desestourado do Brasil Então é você Então é você O novo namorado dela O novo namorado dela Gerenho, o picão do barrocha Então é você Que disse que vai casar com ela Que disse que vai casar com ela Muito prazer Só vim te conhecer Queria saber quem era esse cara Que fez ela viver Você não precisa se assustar Se assustar Não vim brigar Só vim te falar 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 E quando ela chora Você não compreende Não é você Com parte da gente É coisa da gente É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele cara Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faz ela me esquecer Não soporto Mas ela não sei Pois infali Pois infali Seus sonhos Padecer Daqui de cima Estou torcendo Estou torcendo por você Alô Zé Cd da pirataria Da 25 de março Um abraço Alô Muito prazer Que fez ela Vim te conhecer Queria saber Quem era o cara Que fez ela viver Você não compreende Não precisa se assustar Não vim discutir Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Só vim te falar E quando ela chora Você não compreende Não é com você Se fosse a da gente É coisa da gente Sou aquele cara Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você conheceu E faz ela me esquecer Não suporto ver Ela sofrer Não suporto ver Pois isso é E faz ela Alô RFCDs Amar Amei Gostar Gostei Não dá Não dá mais É uma caia por cima da outra Não dá mais É uma caia por cima da outra Não dá Vai gostar Vai gostar sua amiga Vai pra lá e vai pra cá Cuidado pela não te dá perdida E vim tá o picão da rocha Alô 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 Vai com suas amigas, vai pra lá e vai pra cá Vai com suas amigas, vai pra lá e vai pra cá Vai com suas amigas, vai pra lá e vai pra cá Dois amores e nenhum mundo é comum Com você eu não tenho um comum Eu sou mais um na sua história Pra não chorar, bebê, pra dor passar Se me perguntar, chora pra quê? Obrigado e sofrer, não aguento olhar em sua cara Porque eu sei que a dor do amor não passa Sou pra você, eu achei de perder Me sujeitei ao seu jeito bandido Meu amor não foi reconhecido Então acabou Alô, Anzinho C3 e o Locutor Júnior de São Paulo Um abraço, mano, é nóis! Jairinho, pão picando com a rocha Então acabou Você queria tudo do seu jeito Mas você fez tudo do seu jeito Reza todo eu no meu peito Então acabou Dois amores e nenhum mundo é comum Com você eu não tenho um comum Eu sou mais um na sua história Pra não chorar, bebê, pra dor passar Se me perguntar, chora pra quê? Obrigado e sofrer, não aguento olhar em sua cara Porque eu sei que a dor do amor não passa Sou pra você, eu achei de perder Me sujeitei ao seu jeito bandido Meu amor não foi reconhecido Então acabou Puxa essa moda aí, Guguita Que eu vou me embragar e vou sair de galinhota Quero ver Guarulhos cantando com o Jairinho Picando a rocha Alojado o recorde em distância Aqui é Jairinho, picando a rocha Meu orgulho caiu quando o álcool subiu Ai deu ruim pra mim E pra piorar Tá passando um modão De ralar o chip Num assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo tô fechando esse bar Afogando a foldade no querosene Vou beijando esse copo Agarrando as garrafas Solidão é companheira Nessa risca faca Enquanto ela não volta Tô aqui a traça Maldito tempo que nunca se acaba Vou beijando os copos Agarrando a carrafa Solidão companheira Nessa risca faca Enquanto ela não volta Tô entrega as traça Maldito tempo que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar o fogo com gasolina Alô meu amigo Jaca C3 Douquinha C3 Gustavo C3 Gansinho C3 É nóis estourados da NET Meu orgulho caiu Quando o álcool subiu Ai deu ruim pra mim E pra piorar Tá passando um moldão De ralar o chifre num asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo tô fechando esse bar Afogando a foldade no querosene Vou beijando esse copo Agarrando as garrafas Solidão é companheira Nessa risca faca Enquanto ela não volta Tô aqui a traça Maldito tempo que nunca se acaba Vou beijando os copos Agarrando a garrafa Solidão companheira Nessa risca faca Enquanto ela não volta Tô entrega as traça Maldito tempo que nunca se acaba Uou ou 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 A falta de você bebida não ameniza Uou ou 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 Tô tentando apagar o fogo com gasolina Uou ou 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 A falta de você bebida não ameniza Uou ou 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 Tô tentando apagar o fogo com gasolina Puxa a moda, diga o guito e vamo arrochar Quero ver Guarulhos cantando comigo Arrocha São Paulo Gerinho, roube o juízo, pegando o arrocha Pensando bem, vocês se merecem Mas essa história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influar essa ata Por causa de uma amiga, de uma amiga Já já vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela está livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trai Eu nunca te trai Cala a boca, estava aqui Quando ele disse assim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Mas onde eu errei Sou em graça Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Explique, explique agora Pensando bem, vocês se merecem Mas essa história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influar essa ata Por causa de uma amiga, de uma amiga Já já vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela está livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trai Eu nunca te trai Cala a boca, estava aqui Quando ele disse assim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Mas onde eu errei Sua em graça Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Explique, explique agora Jairinho, ou picando a rocha Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou cochichar Nananá Nananá Até de madrugada Fabrício C.T. Mãe, empresário Aqui é Jairinho, picando a rocha Ao vivo, Guarulhos Um abraço pra galera de Sergipe Olhando para o teto e pensando Eu fico imaginando Como você está Um copo de uísse com gelo Eu só tenho um travesseiro Para eu abraçar Então me diz Como é que tá Se a gente vai correndo Se encontra em algum lugar Então me diz Como é que tá Mata a aula da faculdade Que eu tô te explorando É só mais um pedido Vem correndo me encontrar Pra gente fazer nananá E nananá No seu ouvido eu vou cochichar E nananá E nananá Até de madrugada Vem correndo Vem correndo Nananá Nananá Alô, Locktendas Pega minha pedra noventa E coquista Lá tem barrigada Lá tem barrigada Já tô virando Então me diz Como é que tá Se a gente vai correndo Se encontra em algum lugar Então me diz Como é que Mata a aula da faculdade Que eu tô te explorando É só mais um pedido Vem correndo Me encontrar Pra gente fazer nananá E nananá No seu ouvido Eu vou cochichar E nananá E nananá Até de madrugada Vem olhando Nananá Nananá É só mais um pedido Vem correndo Me encontrar Pra gente fazer nananá E nananá No seu ouvido Eu vou cochichar E nananá E nananá Até de madrugada Vem olhando Nananá Alô Vitória Sigueiredo Queriu picando arroz Alô Neide Galera que santa no dia do Itaí Essa vida que eu tenho Essa vida é bom demais Essa vida que eu tenho É o que me satisfaz Essa vida que eu tenho Essa vida é bom demais Essa vida que eu tenho É o que me satisfaz Eu vou é pra Las Vegas Depois vou é pra Dubai Eu gasto 10 milhões Depois ligo pro meu pai Vou depositar mais Vou depositar mais Vou gastar em um dia Aqui em Dubai Vou depositar mais Vou depositar mais Vou depositar mais Vou gastar em um dia Aqui em Dubai Vou depositar mais, vou depositar mais Vou gastar aqui um dia, aqui em Dubai Entra aí bebê chorão, rei do pancadão, picando a rocha É noijerinho picando a rocha A vida que eu tenho, essa vida é bom demais Essa vida de riqueza é o que me satisfaz Essa vida que eu tenho, essa vida é bom demais Essa vida de riqueza é o que me satisfaz Eu vou é pra Las Vegas, depois vou pra Dubai Eu gasto 10 milhões, depois ligo pro meu pai Eu vou é pra Las Vegas, depois vou pra Dubai Eu gasto 10 milhões, depois ligo pro meu pai Vou depositar mais, vou depositar mais Pra eu gastar aqui um dia, aqui em Dubai Vou depositar mais, vou depositar mais Pra eu gastar um dia, aqui em Dubai Vou depositar mais, vou depositar mais Pra eu gastar um dia, aqui em Dubai Vou depositar mais, vou depositar mais Pra eu gastar um dia, aqui em Dubai Valeu barulho, valeu gerinho picando a rocha O que é que você quer beber? O que é que você quer beber? Sou uma criancinha, um bebê chorão Que me leva pra balada pra curtir o pancadão Fim de semana nós começa a ostentar Ele bebe tequila e me oferece eu de paz Eu não bebo não, eu não bebo não Bebida não faz bem pra um bebê chorão Eu não bebo não, eu não bebo não Cajá só não faz bem pra um bebê chorão O que é que você quer beber? 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 Quero convidar aqui comigo o bebê chorão Sou uma criancinha, sou um bebê chorão Que me leva pra balada pra curtir o pancadão Fim de semana nós começa a ostentar Ele bebe tequila e me oferece eu de paz Eu não bebo não, eu não bebo não Cajá só não faz bem pra um bebê chorão O que é que você quer beber? 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 É nojerinho picando a rocha Vamos juntos É sucesso em todo o Brasil, meu brother Obrigado, barulhos Você sempre fez o meu sonho Soube, soube no meu secreto Já faz tanto tempo Eu nem sei quanto tempo faz Meu coração sabe como para o dia A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Eu ainda me lembro bem Talvez eu esteja no seu passado Mas uma página Que foi Tu era o dia Sonho, sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez parte dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Mas já faz tanto tempo Que eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração O meu coração já sabe como para o dia A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Eu ainda me lembro bem Talvez eu esteja no meu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida 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 Eu ainda me lembro bem Eu ainda me lembro bem Eu ainda me lembro bem Obrigado.